A entrevista com o goleiro Igor Bom, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Igor, três gols em um jogo só, para uma defesa que não era vazada, foi muito. Qual o motivo para essa situação? Bom, primeiramente, bom dia. Exatamente, a gente vinha de dois jogos anteriores sem sofrer gols e isso era uma marca muito boa para início de campeonato. Acabamos que nesse jogo a gente sofreu três em um jogo só, a gente sabe que isso faz parte da profissão. Foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, o time deles veio muito bem defensivamente, se armando para o contra-ataque. A gente acabou se expondo um pouquinho mais justamente para propor um pouco mais o jogo e sofremos os três gols. A gente sabe que é uma coisa que a gente deve corrigir, a gente sabe que a gente tem que continuar com a nossa defesa o mais sólida possível e já vamos acertar para o próximo jogo. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Igor, todos defendem a tese de que a defesa começa no ataque, senão acaba explodindo tudo no setor defensivo. Sempre notamos você cobrando linha de volante sobre penetrações pelo meio da defesa ou chute de fora da área. Sentiu que neste jogo o meio campo do Botafogo pecou na marcação, tanto pelo meio como pelas laterais do setor defensivo? Eu acho que não se trata só de um setor. Eu acho que a derrota, inclusive com essa quantidade de gols, é uma questão de marcação geral. A gente não deve colocar a culpa só em um setor ou algo assim. Nós como equipe falhamos na marcação geral, desde lá na frente, para conseguir matar o contra-ataque. Defensivamente também a gente cometeu alguns pequenos erros que geraram os gols deles. Mas a gente tem que corrigir isso como equipe. Não deve ser colocada a culpa em um só setor para a gente começar a melhorar a comunidade. A última pergunta agora é do Felipe Mello, da Rádio CBN. Os gols que você tomou foram de falha de marcação. Giovani duas vezes apareceu sozinho na área e o Massena recebeu a bola livre também. O que aconteceu? Como corrigir esse posicionamento defensivo? Bom, como eu falei anteriormente, o time deles veio muito fechado. Veio mais para contra-ataque mesmo. A gente acabou se expondo um pouquinho mais devido às características do jogo. Como foram gols em contra-ataque, a gente acabou que estava um pouquinho mais exposto mesmo defensivamente. A gente não conseguiu matar a jogada também anteriormente. E como eu falei, não se trata de um só setor, não se trata de um só do meio de campo, só das laterais, só dos zagueiros. Se trata como um todo, o nosso time tem que melhorar um pouquinho na marcação, como a gente fez nos jogos anteriores, para não sofrer os gols. E aí E aí